Mar e Sol Gira, 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 gira Sol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho girassol Morena flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Fatom vermelho, girassol Oh morena, flor do desejo Aquele cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Aquele cheiro matador Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem, sou caçador Morena, flor do desejo Aquele cheiro matador Mar e sol Mar e Sol Mar e Sol Mar e Sol Mar e Sol